O Yagadou, em dia que a bebida era um ser sem vida, todo esfarrapado. E na mão trazia a fotografia de uma jovem linda. Mostrando aos presentes, com voz como o ventre, foi dizendo ainda. Contemplai, Senhor, a causa das dores, de um desgraçado. Este ébrio chora, nos dias de outrora, foi um homem honrado. Não deu traidor, roubou o meu amor, que era os sonhos meus. Destruiu meu lar, que foi no altar, unido por Deus. Eu to arreitadinho, eu chorei baixinho, meu pranto de dor. E naquele instante, eu vi um semblante do meu grande amor. Eu nunca pensei que amor, que é que a lei não tinha pudor. Meu Deus, o que fiz naquele infeliz, foi eu o traidor. Hoje, neste bar, dois ébrios a chorar, uniram seus prantos. E amor, é que um dia, você lá traia, perdeu seus encantos. Seu triste pecado, fez no passado chorar arrependida. E por culpa sua vive pela rua, três vidas perdidas.